Por que que não é praticada a monta natural nos American Bullies e nos Exotic Bullies? Então, na maioria das vezes não é praticado, né? Porque a gente tem que pensar nas doenças sexualmente transmissíveis, né? Eu acho que é o primeiro ponto mais importante. Eu sei que nem todo mundo leva isso em consideração. É mais pelo tamanho desproporcional, às vezes, do mastro, da cadela, né? Porque o nosso projeto é sempre diminuir, né? Então, acaba que tem sempre um tamanho maior do que o outro. Então, essa coisa de ser desproporcional de tamanho, eu acho que é um fator fundamental. Porque na maioria das vezes, também, a gente semena, às vezes, duas ou mais cadelas. Então, a gente já tira aquele seme, né? Divide, né? Fraciona pra poder fazer as disseminações. O que mais que a gente pode pensar? A questão também do esforço, né? Desse mastro. Então, se a gente for pensar, se ele tem que cobrir uma cadela, ele vai ficar ali pelo menos de 15 a 18 minutos, 20 minutos ali, né? Agarrado na fêmea, né? Pela monta natural. Então, vai ter que ter esforço. Às vezes, a cadela puxa pra um lado, mas puxa pro outro, vai ter uma torção peniana. A gente tem que pensar nisso tudo. Prolapso de uretra, tudo que pode acarretar, né? Em relação à monta natural. Então, tem um pit monster famoso que morreu com isso, né? Monta natural. Foi o Theodoro, se eu não me engano. Lá do DPK. Morreu com fratura de... De pênis mesmo. Então, assim... Então, na criação do geral... No geral, você também acha que seria melhor... Até esses cães que fazem a monta natural, seria o ideal a inseminação. Eu acho. Independente do... Eu acho que sim. Eu atendi, semana passada, um shih tzu com TVT. E assim, um animal que teve que ser castrado. Começou, teoricamente, a vida reprodutiva agora. Por mais que se trate, a castração é nem crescindível. Entendi. Marina, esclarece que a gente queria TVT. TVT é tumor venérico, né? É uma doença sexualmente transmissível. O pênis, ele fica com aspecto de couro-flor. E sangra muito também, entendeu? Então, assim, a cadela também pode ter. Às vezes, a gente abre, assim, a vulva tá lá. Aquela massa com aspecto de couro-flor, entendeu? Então, é uma das principais doenças. Doença sexualmente transmissível. Fora a brucela, fora... Que a gente tem ali, às vezes, acontece. Tem um ponto aqui interessante do Narciso, que ele falou que pode brigar na hora. Também tem isso. A cadela também tem que aceitar o macho, né? Exatamente. No ato. E, às vezes, ela não vai aceitar e o criador precisa daquela cruz. Antigamente, até tinha, né? Aqueles suportes compulsórios, né? Pra cadela ficar agarrada pelo braço, pelo pescoço, gente. Tipo, no mundo, de dia do barco. Bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí